Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. No início da noite do sábado, 24 de junho, uma fruteira na rua Etimundo Dreyer foi assaltada por um homem armado. Segundo a Brigada Militar, a vítima do assalto não soube descrever o criminoso. Ele teria rendido um funcionário que estava no caixa e levado certa quantia em dinheiro. Os policiais efetuaram buscas nas imediações do comércio, mas nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil deverá investigar o caso, que se soma aos mais de 20 já registrados somente neste ano.